Sábado, na palada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Com coragem eu comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, que delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, que delícia, que delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, que delícia, que delícia, que delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego